Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ituano pra você. O Ituano que venceu o esporte pelo placar de 4x1, uma sonora goleada. E vamos conferir neste vídeo os destaques do jogo. Mas antes eu peço a você, alô torcedor do Ituano, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu trato do Ituano e da Série B com muito carinho. O primeiro destaque foi Caio. Aos 23 minutos Gabriel Barros foi ao fundo e cruzou na medida para Caio. No segundo pau antecipar a marcação e tocar de cabeça no cantinho sem chances para Carlos Eduardo. E assim abrindo o marcador em Itu. O grande destaque da partida foi Rafael Elias. Quando o relógio marcava 37 minutos, Mário Sérgio cruzou de longe na entrada da área para Rafael Elias, que apareceu nas costas de Sabino e tocou de cabeça no cantinho de Carlos Eduardo. E aos 3 minutos, Raí Ramos cobrou falta da direita para o meio da área. No meio de três marcadores, Rafael Elias apareceu para subir e tocar bonito de cabeça no canto alto de Carlos Eduardo e fazer o terceiro dos donos da casa. E o terceiro destaque foi Roberto. Aos 37 minutos, Roberto arriscou o chute de longe e conta com o frango de Carlos Eduardo para fazer o quarto, transformando o placar em goleada e decretando o marcador final do duelo. 4 a 1. Está aí, estes foram os destaques do Ituano na goleada sobre o esporte por 4 a 1. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Ituano e da Série B. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.